E aí galera, beleza? Eu sou o Ricardo Bryan, eu sou o dono do canal Extreme Dogs Brasil e não foi um clickbait que eu coloquei lá no Extreme Dogs Brasil, de fato nós tivemos um problema e por isso eu tô adiantando esse canal, né? Eu já tinha alguns vídeos pré-prontos desse canal, eu já tinha feito algumas coisas nele, mas eu só ia abrir ele um pouco mais pra frente. Eu tô adiantando porque eu tive um problema lá no Extreme Dogs Brasil, isso me incomodou bastante e eu resolvi abrir logo esse canal pra que se der algum problema lá e eu não conseguir mais postar, a gente possa se comunicar por aqui. Primeiramente galera, esse aqui é um canal secundário, que a gente vai fazer vários conteúdos que eu já queria fazer há muito tempo, mas que não cabiam lá no Extreme Dogs Brasil. Como por exemplo, as lives com criadores, que vocês pediam tanto, é fazer live com criador de canicorso pra vocês poderem tirar as dúvidas, fazer live com criador de fila brasileiro pra vocês poderem tirar as dúvidas, de repente saber mais sobre aquela seleção específica, sobre aquele criador, às vezes você tá em dúvida de com quem você vai comprar o cachorro, e isso eu acho que seria muito legal, muito positivo, muita gente me pede, mas eu não achava um formato legal pra fazer no Extreme Dogs Brasil. E de repente também vídeos com adestradores, tem alguns vídeos que eu queria fazer, por exemplo, colocando um Hot Viola ali de 50kg, pra competir com um Pit Monster de 50kg, ali na tração, colocar eles pra puxar uma caminhonete, alguma coisa pra ver qual deles puxa com mais força, ou seja, de repente um cabo de guerra entre eles, pra ver qual que é o mais forte no cabo de guerra. Eu gosto muito disso, né, eu acredito que vocês também gostam muito disso, né. Dentre outros conteúdos, tem também um que é o que eu acho mais legal, que infelizmente eu ainda não posso falar, porque não tem nenhum canal no YouTube que faz hoje, então se eu falar alguém pode copiar minha ideia e fazer antes, eu não estou fazendo agora ainda porque exige um pouco de... exige uma quantidade razoável de dinheiro, mas a intenção é que daqui a uns 3, 4 meses saia. Mas o que houve no Xtreme Dogs Brasil que me fez adiantar meus planos pra esse canal? Então, quando você é criador de conteúdo, principalmente de canal editado, às vezes acontece de você pegar uma imagem, que tem direitos autorais, o dono não gostar, e ele te dá uma notificação. Já tinha acontecido uma vez comigo, mas aí tudo bem, né, eu falei, poxa... Ele ficou chateado, não gostou, tranquilo, sem problemas, né. Mas o que aconteceu hoje foi muito estranho, porque eu acordei hoje de manhã e tinha uma notificação de direitos autorais. Só que, esse vídeo que estava dizendo lá que tinha uma notificação, eu falei, bom, mas esse vídeo eu fiz sem utilizar vídeos com direitos autorais. Então, como que eu levei uma notificação com direitos autorais? Eu abri a notificação e eu vi que a notificação era de um canal, né, de um Golden, que eu tinha, de fato, pegado um trecho dele. Só que esse vídeo que eu tinha pegado um trecho, era um vídeo que estava no próprio YouTube, marcado com 100 direitos autorais. E aí eu falei, bom, eu imagino que o dono desse canal deve ter mudado a licença do vídeo, alguma coisa assim, e aí, por isso que ele me deu o copy. Aí eu fui lá, peguei o nome do vídeo, coloquei no YouTube, e o vídeo ainda estava sem direitos autorais. Ou seja, eu tomei uma notificação de direitos autorais para um vídeo que não tinha direitos autorais. E esse me deixou um pouco chateado, por quê? Porque, de um tempo pra cá, eu venho tendo um cuidado maior de não colocar vídeos com direitos autorais. Acontece, às vezes, de eu precisar colocar um que tenha direitos? Acontece. Principalmente em raças que não tenham muitos vídeos sem direitos autorais. Mas, na maioria dos casos, eu tento colocar vídeos sem direitos exatamente para evitar esse tipo de problema. Então, quando eu vi que eu tinha levado uma notificação por causa de um vídeo que não tinha direitos autorais por direitos autorais, aí eu falei, bom, então, tecnicamente, eu posso levar uma notificação em qualquer vídeo, mesmo que eu tenha tido o cuidado de usar só material que não tivesse direitos autorais. E esse me deixou, obviamente, muito chateado. Eu retirei o vídeo do ar. Talvez depois eu recorte essas partes e coloque de novo. Mas, a princípio, ele não está mais no canal. Que eram cinco raças fáceis, cinco raças difíceis de se criar. E um que eu tinha feito também de motivos para ter um Golden Retrieve, que também tinha esse mesmo vídeo, né? Do Golden, que é um canal de Golden Retrieve lá dos Estados Unidos. E aí, né? Obviamente que você fica meio... sem saber o que fazer. Porque, assim, é... Beleza, se você usou um vídeo com direitos autorais, você tomou uma notificação por direitos autorais, você fala, bom, é só não utilizar mais vídeos com direitos autorais, está tudo certo. Mas, se você pode tomar uma notificação por um vídeo sem direitos autorais, como se tivesse direitos autorais, aí você fica meio sem saber como que você vai continuar um canal editado. Como é o caso do Extreme Dogs Brasil. Mas, não se preocupem, eu vou continuar o Extreme Dogs Brasil. Provavelmente eu vou ter que diminuir um pouco a quantidade de vídeos, porque eu vou ter que ter muita atenção quanto a isso. Ter muito cuidado. Apesar de, como eu falei para vocês, mesmo tendo cuidado, parece que não funciona, porque me deram notificação por um vídeo que não tinha direitos autorais. Está lá até agora, o vídeo ainda está com a marca do YouTube, que não tem direitos autorais, e mesmo assim, eu tomei essa notificação. Eu estava conversando com a minha esposa, e a gente pensou que talvez esse canal tenha feito isso propositalmente, e tenha marcado o vídeo dele como Creative Commons, né? Que é um vídeo que você pode reutilizar de propósito, para que vários youtubers utilizem o vídeo, para depois tentar puxar a monetização dos outros youtubers. Então, eu imagino que foi algo que ele fez de caso pensado. Mas, de qualquer forma, eu tirei, para evitar problema. Se acontecer de novo, provavelmente eu vou mandar uma outra notificação para o YouTube, explicando exatamente isso, mostrando que o vídeo está marcado como sem direitos autorais. Mas, dessa vez, eu resolvi não comprar briga, eu retirei o vídeo do ar, e eu não vou mais, obviamente, desse canal. Mas, isso me acendeu um alerta, né? Sobre, tipo assim, se mesmo eu tendo cuidado de utilizar vídeos sem direitos, eu posso tomar notificações do YouTube, então, meio que, tecnicamente, eu posso tomar notificações em qualquer vídeo. E aí, por isso que eu adiantei a publicação agora desse meu canal secundário. Ele já estava nos planos, eu já estava fazendo, eu tenho, inclusive, cinco vídeos já prontos dele. Eu ia, provavelmente, mostrar ele para vocês nos outros vídeos do Xtreme Drogas Brasil, ainda essa semana, ou, então, ainda na semana que vem. Mas, devido a isso, eu resolvi fazer hoje, eu deixei de fazer o vídeo que eu ia terminar, fazer para o Xtreme Drogas Brasil hoje, e resolvi começar logo esse canal hoje. Por quê? Porque eu tenho medo da mesma coisa acontecer de novo, dar algum problema, e eu não consegui postar, para avisar para vocês, que isso aconteceu. Então, por isso que eu estou fazendo isso, eu estou avisando vocês, estou dizendo que eu estou abrindo esse canal secundário, estou pedindo também para vocês se inscreverem, para dar o like, para colocar aqui as ideias de vídeo que vocês querem nesse canal secundário. A minha ideia principal é essas que eu falei, as lives com os criadores, com os adestradores, essas competições de força de cachorro, colocar mesmo um cachorro ali para puxar um cabo de guerra com outro, e ver qual deles tem mais força de agarre, qual que traciona melhor. Eu já tinha vontade de fazer essas coisas há muito tempo, e também conteúdo opinativo. Às vezes eu vejo alguma notícia, alguma coisa que eu falo, poxa, eu queria comentar, mas no Xtreme para mim não era muito legal, porque assim, como era um canal editado, era um canal que eu não mostrava o rosto, eu falei, poxa, talvez não fique tão legal. Vou fazer também os guias de raças aqui nesse canal, vou até alguns criadores, já tem alguns que eu já estou pensando em ir lá, vou fazer alguns vídeos lá, mostrando para vocês, para vocês tirarem as dúvidas. Mas é basicamente isso, né? E o canal Xtreme Dogs Brasil, galera, vai continuar normal, tá bom? Eu não vou parar de postar vídeos, provavelmente eu vou ter que reduzir um pouco, então, provavelmente serão dois vídeos por semana, estavam sendo três, provavelmente vão ser dois, a princípio ainda continuarão sendo quinta e domingo, se eu for modificar o dia, eu aviso lá no próprio Xtreme Dogs Brasil, eu aviso aqui também, sem problemas, me segue lá no Instagram, eu estou fazendo muitas enquetes lá, sobre quais cães que você gosta mais, qual raça é a sua favorita, até para saber o que eu vou postar nesse canal, porque, por exemplo, às vezes eu posto de alguma raça, que eu acho que a galera vai curtir muito, que vai gostar muito, mas às vezes a galera não gosta muito. Então é importante vocês irem lá no Instagram, é importante vocês participarem das enquetezinhas que eu colocar, das publicações que eu vou colocar lá, o que é melhor, o dog brasileiro que você prefere, ou fila brasileiro, é bom para mim saber de quais cães que eu vou falar, porque não adianta, às vezes eu fazer muito, muito vídeo de cães que vocês não querem ver. Então vai lá, participa, eu já comecei a colocar essas publicações, vou pôr também enquetes lá, eu também vou, daqui a um mês, ou daqui a dois meses, no máximo, eu também estou adquirindo outro cachorro, provavelmente um canicoço, mas eu posso mudar a ideia da raça, caso, dependendo, se vocês quiseram, acharam que alguma outra raça é mais interessante, aqui para o canal, que vai ser um cão que a gente, que eu vou mostrar aqui o desenvolvimento dele, desde filhote até adulto, manejo também, então é interessante que seja um cão bacana, vai ser um cão bom, vai ser um cão de um bom canil, vocês não precisam se preocupar, e a gente vai mostrar todo o manejo com esse cachorro. Mas é isso galera, o canal Xtreme Dogs Brasil vai continuar, mas se a gente tiver algum desses problemas, obviamente eu vou falar para vocês aqui, falar lá no Instagram também, então me segue lá no Instagram, e dá muitas ideias de vídeo aqui, nesse canal, todas as ideias de vídeo que vocês derem aqui nesse canal, eu vou colocar na lista, e a gente vai fazer todas, como é um canal apresentado, é muito mais fácil de se fazer, às vezes no Xtreme Dogs Brasil demora, às vezes algum tema eu tenho dificuldade para fazer, porque como é um canal editado, às vezes eu não consegui imagem suficiente, não consegui algum vídeo legal, e às vezes eu deixava o vídeo estacionado, não conseguia terminar, mas aqui como é um canal apresentado, é muito mais fácil, então coloca aqui nos comentários galera, coloca as ideias que vocês tiverem aqui, eu vou anotar todas, não esquece de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, compartilha, eu já vou deixar algum outro vídeo publicado, junto com esse, isso aqui vai ficar como vídeo introdutório, eu vou deixar já outro vídeo publicado, dependendo se já muita gente gostar, muita gente já interagir, eu já amanhã já publico outro, e agora eu estou falando para vocês, se eu colocar um vídeo, e muita gente gostar, muita gente interagir, eu começo a postar um vídeo por dia, se estiver indo bem, eu começo a postar dois vídeos por dia também, sem problema, igual eu falei, canal apresentado é muito mais fácil, do que um canal editado, canal editado dá muito trabalho, e valeu galera! e valeu galera!